Gole de fraqueza Orei pro garçom, pro povo do bar Pra ela eu não vou voltar O que ela fez com meu coração Foi mais sujo que pano de chão Mas quem abre uma lata Também abre precedente Alguém tira esse celular da minha frente Quando jurei tava sem coroa na mente E é o álcool na garganta E a saudade na orelha Liga pra ela, vai desbloqueia Todo bêbado tem sempre um gole de fraqueza Alô, tranqueira É um álcool na garganta E a saudade na orelha Liga pra ela, vai desbloqueia Todo bêbado tem sempre um gole de fraqueza Alô, tranqueira